E aí o que aconteceu foi o seguinte, né, depois de mais ou menos seis meses produzindo conteúdo, a gente já tinha cem mil inscritos, que, pô, é bastante coisa ali, ainda mais pra época, e a gente já tava ganhando uns mil dólares por mês, mais ou menos, a gente tava fazendo cursinho junto, então pensa comigo aí. Eu e o Matheus ia lá de manhã de tarde, fazia o cursinho, estudava, de noite produzia o conteúdo, ou seja, dedicava umas quatro horas por dia. Se a gente tava dedicando quatro horas por dia, conseguimos cem mil inscritos, e tava ganhando mil dólares por mês, a gente pensou, se a gente dedicar mais tempo, a gente vai conseguir aumentar isso, certo? Então, o conselho que eu dou pra muitas pessoas é o seguinte, ah, o que eu faço? Eu quero ganhar mais. Começa fazendo algo em paralelo ao que a sua renda principal, fazer uma renda extra. Que no nosso caso não era renda, mas a nossa obrigação principal era outra. Exato, então é isso que você tem que fazer. Da forma mais segura, sem fazer loucura, você continua com o seu trabalho normal, pega, obviamente que existe, exige um esforço, exige um esforço. Você vai chegar em casa, o tempo de todo mundo é limitado, é 24 horas. A maior parte das pessoas dormem o quê? Umas sete horinhas por dia ali, seis horas. Algumas menos, né? Algumas menos, mas mesmo que seja menos ali. Se for muito menos também, a gente já tá prejudicando a saúde dela, dormir menos. Tem que dar um jeito de ter tempo pra dormir ali, mas enfim. Aí vai lá, trabalha no emprego normal, pega ônibus, volta, vai ter que, o tempo que teria livre ali, vai ter que dedicar no outro projeto pra poder sair dessa rotina e ter algo além, né? Porque se você vai fazer a mesma coisa sempre, você vai ter o mesmo resultado sempre. Aham, então é isso, né? Tipo, muitas pessoas falam, ah, mas o tempo de fulano é melhor porque ele não fica quatro horas no trânsito, pra mim é mais difícil. E realmente, não é igual pra todo mundo. Não é justo mesmo, né? Não é justo mesmo. Do camarada que às vezes demora, sei lá, tem duas horas pra ir, duas horas pra voltar do trabalho de locomoção. Tem uma desvantagem comparado ao cara que mora do lado do serviço ali e demora 15 minutos pra se locomover. Não é igual mesmo, a real é que não é justo. Não é igual, mas ou você vai ficar chorando, reclamando, ou você vai fazer com o que você tem ali e já era, né? Exato. Mas enfim, a gente chegou nesse momento aí. Aí o Renan que deu a ideia, vamos largar esse cursinho, o que a gente tá fazendo aqui. Não é que eu não queria, eu não tinha pensado. Pra mim não era nenhuma opção não, mas eu vou largar, o que eu vou fazer? Ah, eu não lembro que eu tinha dado esse insight aí. É, falou, acho que tinha sido. A gente conversou com outro amigo, colega nosso, eu lembro disso aí. Ah, isso sim, eu lembro. Que criava conteúdo também, a gente tava nessa situação e falou, ah. Não, e a gente tava ainda pilhadão, que tinha que ter faculdade. A gente tava pilhado nessa ainda. Que o que a gente ouviu a vida inteira é isso. Nossa mãe, nossos familiares, falam, não, você tem que fazer uma faculdade aqui, você tem que se formar pra você conseguir um emprego, pra você conseguir ganhar dinheiro. E aí a gente sempre, tipo, tinha isso ainda na cabeça. Mesmo já ganhando dinheiro, a gente pensou, não, mas isso aqui pode não durar, pode não funcionar na faculdade. Mas um ponto que eu vejo importante também é que tem gente que fala, ah, eu não quero fazer faculdade, mas a pessoa não faz nada também. Se você não quer fazer faculdade, você tem que ter uma trajetória que você vai seguir ali e que não precisa da faculdade. Não só falar que não quero fazer, porque fulano falou que não é pra fazer, mas não faz nada. Se você for vender a hora pro resto da vida e não se especializar em nada, não fizer uma faculdade ou não aprender por fora, é aquilo. a sua hora vai ser mais barato do que o cara que fez um curso qualquer que seja. Exato. Mas um ponto que eu lembro que a gente acabou pensando melhor em não fazer e largar e não fazer a faculdade, porque esse colega nosso, ele produzia conteúdo, mas ele tinha um emprego também. E aí ele falou, pô, mas eu vou aqui, me formei aqui, eu sou bom no que eu faço, eu ganho 3 mil reais, vocês estão ganhando isso daí também. Foi isso que... Ah, acho que foi, né? Acho que a gente tinha na cabeça que não, que qualquer pessoa que se forma ia ganhar 10 mil por mês. Acho que a gente tinha na cabeça. É, era isso que tinha na cabeça. Qualquer pessoa que se formasse, então, ah, mesmo que eu tô fazendo meu conteúdo aqui, eu vou terminar a faculdade, caso não dê certo, eu vou arranjar qualquer emprego aqui, vai me pagar 10 mil por mês, mas na realidade não é essa. Não é essa. A gente era meio iludido ali, né? Acho que... Não, era isso mesmo. Que aí ele falou, pô, me formei aqui, eu sou bom, resolvo muito o problema da empresa, tenho que me estressar um monte, e você tá ganhando... Vendo pra caramba. Vendo pra caramba e você tá ganhando a mesma coisa que eu. A gente pensou, pô, é verdade aqui, ó, o cara tem a faculdade. Não que não dê pra ganhar dinheiro sendo contratado e tendo uma faculdade, só que não é automático. Acho que é isso que tem que ficar claro, que não é automático. Exato.